De chava com fuça, bola com cuidado, baile do Paulinho, que ela dá uns tragos De chava com fuça, bola com cuidado, baile do Paulinho, que ela dá uns tragos De chava com fuça, bola com cuidado, acende com pressa e manda uns tragos O nome desse elemento aí é baseado, dá um trago no beck e fica excitada Lentinha na rua, rapida na vara, que canavara do Todd Novinha hoje tu pode, que canavara do Todd Novinha hoje tu pode, que canavara do Todd Novinha hoje tu pode, que canavara do Todd Sem te representar, quero ver se tu aguenta Sem te representar Quando a brisa bate, ela fica louca Doidinha na rua, procurando rola Quando a brisa bate, ela fica louca Doidinha na rua, procurando rola Quica na vara, quica na vara, quica na vara do Toad Quica na vara, quica na vara, quica na vara do Toad Quica na vara, quica na vara, quica na vara do Toad